Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, e hoje vamos conversar a respeito das leituras que eu fiz em abril de 2020. Abril foi um mês inteiro de isolamento social, né, gente? Eu continuo trabalhando bastante, tô dando aulas normalmente, preparando aulas, preparando provas, e eu tenho pensado que o principal agravante nesse momento não é o nível, a quantidade de trabalho, embora, claro, isso também influencie. Mas eu acho que o nosso emocional, o nosso psicológico ainda tá se adaptando ao período de isolamento social, tô vendo muita gente ainda reclamar da falta de concentração pra leitura, falei um pouquinho com vocês sobre isso em um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, com dicas de livros pra quarentena, é um momento de muita adaptação, né? Vocês viram que esse mês a minha pilha de livros tá menor do que nos outros meses, o que não tem problema nenhum, e tem a ver também com eu ter lido vários livros digitais. Eu li muito e-book esse mês, e vocês vão ver que são e-books bem curtinhos, porque era o que eu tava conseguindo me concentrar. Eu vou começar falando sobre esses e-books. O primeiro que eu li chama-se 5 Dias para o Fim do Mundo, do autor Lucas Rocha e da editora Página 7. Nós lemos esse livro para o piquenique literário virtual desse mês. Vocês que me ouvem sempre falar aqui sobre o piquenique virtual, que é um clube de leitura que acontece aqui na minha cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, geralmente é um clube de leitura presencial. Mas agora, durante o isolamento social, estão acontecendo encontros virtuais dos quais todo mundo pode participar. E as escolhas de livros estão levando em conta tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. Os livros que estão sendo colocados em votação para serem discutidos são livros mais leves, seja em temática, seja em formato. E é o caso desse livro do Lucas Rocha, Os 5 Dias para o Fim do Mundo, eu acho que talvez se qualifique como um conto YA, um conto jovem e adulto. E é a história de uma moça que tá finalizando o ensino médio, e a avó dela tem uma visão, a avó dela é conhecida por ter visões muito precisas e muito certas do futuro, e a avó tem uma visão de que o mundo vai acabar em 5 dias. E aí essa menina se desespera, boa parte da família dela se desespera, porque sabem que a avó não erra nunca, e ela resolve fazer um passeio pelo litoral, e é o litoral aqui de São Paulo que eu conheço um pouco, então esse foi um aspecto muito legal do livro. Ela vai com essas amigas, e uma dessas amigas é um crush dela, então também vai ter esse lance um pouquinho, atenção romântica o tempo todo. É um livro divertido, a conversa com o autor Lucas Rocha foi muito legal no Piquenique Literário Virtual. Se vocês quiserem participar dos próximos encontros, serão muito bem-vindos, não deixem de seguir o Piquenique Literário lá no Instagram, porque todas as informações estão lá. Os nossos encontros virtuais têm acontecido algumas manhãs de domingo, e geralmente, até agora, pelo menos, os organizadores do Piquenique, que são a Thais e o Bruno, conseguiram convidar os autores para conversar com a gente. Então foi muito, muito bacana. Outro livro do Piquenique Literário Virtual, porque eles conseguiram fazer dois encontros no mês de abril, já que os livros são pequenos e fáceis de ler, foi o livro Uma Mensagem Não Lida, da Larissa Siriane. Também é uma espécie de conto, esse aqui se passa na época do Natal, mas também aqui no Brasil, e conta a história de uma moça, cujo namorado de vários anos, assim, sei lá, eles estão namorando já há 3, 4 anos, e de repente, do nada, esse namorado dela morre. E a maneira que ela encontra de lidar com o luto da morte do namorado, é enviando mensagens para ele no WhatsApp. Então o livro é todo em formato de conversa de WhatsApp, é muito tranquilo de ler, assim, pelo formato, mas ele trata do tema da morte, do luto, da perda de alguém querido. Então foi uma boa mescla de um tema pesado com um formato leve, e eu gostei muito dessa ideia de contar uma história só por envio de mensagens no celular, porque na verdade vai acontecer coisas nessas conversas. Não vou contar para não dar spoiler. Mas tem conversas entre a moça protagonista e as suas amigas, tem conversa com a mãe, com a família, mas tudo assim, em grupo de família do WhatsApp, que é uma coisa que a gente sabe muito bem como é que funciona. E tem a conversa dela com ela mesma, só que mandando para o número do namorado, que faleceu. E aí que vai ter uma surpresa no meio da história. Mas eu gostei muito desse formato das mensagens do WhatsApp, porque ele atualiza um pouco aquele formato de romances epistolares. São romances narrados por meio de cartas, e nesse caso por meio de mensagens no celular, que é uma coisa que agora a gente usa muito mais do que carta. Outro e-book que eu li agora no período do isolamento social foi o Amoras, do Emicida, e com ilustrações do Aldo Fabrini, pela Companhia das Letrinhas. Este livro estava gratuito, a Companhia das Letras e outras editoras vêm de vez em quando disponibilizando e-books gratuitos durante esse período. Aliás, eu vou deixar todos esses livros dos quais eu estou falando aí no box de descrição do vídeo, o link para eles, para compra na Amazon, caso você queira adquiri-los. Só verifique quando você entrar no link se você está comprando a versão física ou a versão digital, qual você quer. E verifique também, claro, o preço, porque às vezes o que estava gratuito na época que eu li não está mais gratuito na época que você está assistindo ao vídeo, tá? Só lembrando que se você comprar por esses links, eu recebo uma pequena comissão pela venda e você não paga nada mais por isso. Então, eu agradeço muito a quem puder usar. O livro Amoras, do Emicida, é um livro infantil e é um livro de poesia ao mesmo tempo. Ele é rapper, né? Então, quer um tipo de poesia. E fala sobre uma menininha se reconhecendo como uma pessoa negra, entre outras coisas. Eu achei que teria muito mais foco nisso. e ele fala sobre isso, mas não... Eu não senti tanto impacto nesse livro. Eu fico pensando se não foi porque eu li em formato virtual. Porque eu sei que é um livro muito colorido. Eu sei que as ilustrações fazem muita diferença, ainda mais no livro infantil. E no caso do Kindle, a gente vê tudo em preto e branco e as ilustrações ficam muito pequenininhas. Então, assim, eu acho que não me encantou do jeito que eu gostaria que tivesse me encantado. E ainda sobre os e-books que eu li, eu li dois contos do Machado de Assis, que não estavam nos meus planos. Eu não pretendia lê-los por agora. Mas a minha amiga, professora de literatura, Gislene, que dá aula junto comigo na escola, falou que passou esses dois contos para os alunos. E eu quis ler para ver se eu conseguiria relacionar com a matéria que eles estavam vendo naquela semana, que foram temas relacionados à ética. No caso, eu não consegui puxar. Mas foram leituras tão boas, gente. Fazia tempo que eu não pegava alguma coisa do Machado de Assis para ler, exceto um conto, dois contos que eu li dele ano passado, que eu gostei também, mas esses aqui eu achei magistrais. O primeiro é o conto A Cartomante, que eu acho que bastante gente conhece. A Cartomante trata de um triângulo amoroso e de algumas questões relacionadas a destino. É um conto bem curtinho. E o que eu mais gostei nesse conto, aliás, o que eu mais gosto em Machado de Assis, são as referências que ele faz, são os aspectos intelectuais, sabe? O Machado de Assis não mexe comigo muito profundamente num nível emocional, que eu amo o que ele escreve. Não é isso. Mas eu acho genial o que ele escreve, porque eu acho que tem muitas camadas os textos dele. E aí eu tinha um artigo que eu li para a graduação, chamado Da Tragédia à Comédia, uma leitura do conto A Cartomante, de Machado de Assis. O autor é o Éder Rodrigues Pereira, da USP. E é um artigo que relaciona o conto A Cartomante com o Hamlet, a peça Hamlet, do Shakespeare. A gente sabe que o Machado de Assis gostava muito de Shakespeare e usava essas inspirações nas suas obras. Inclusive, a primeira frase desse conto A Cartomante cita Hamlet. E o artigo faz essas comparações e são muito boas. Então, por isso, eu fiquei muito empolgada com o conto A Cartomante. Eu vou deixar o link para o artigo aí no box de descrição também, se alguém quiser consultar. É um artigo curto, eu acho que deve ter umas 10 páginas, mais ou menos. E o outro conto do Machado foi O Espelho, que eu nunca tinha lido, eu acho. A Cartomante eu já devo ter lido há muito tempo, eu tenho lembrança desse conto. Mas O Espelho eu acho que eu nunca tinha lido. E ele diz muito sobre o olhar do outro sobre nós. Então, dá para pensar de uma forma muito atual, né? É um moço que é promovido no trabalho, agora eu não lembro, mas é mais ou menos na polícia, no exército. Ele ganha um novo cargo e ele passa a ser reconhecido somente por esse cargo. Ninguém reconhece ele como pessoa, mas sim como aquele profissional específico. E ele começa a absorver esse olhar do outro para ele. Ele só se reconhece enquanto o cargo que ele adquiriu. Então, é um conto que faz refletir muito sobre a nossa identidade, como é que ela é formada, o quanto ela é influenciada pela visão que os outros têm da gente. E podemos pensar sobre redes sociais atualmente. O quanto as curtidas dos outros, os comentários dos outros nas redes sociais nos afetam. Outro desses e-books que eu li foi O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. E é um livro que estava gratuito também na Amazon, disponibilizado pela Companhia das Letras. Talvez ainda esteja. Dá uma olhadinha no link que está aí no box de descrição. Porque o Ailton Krenak é uma liderança indígena muito importante no nosso país. Ele fez um discurso na Assembleia Nacional Constituinte, na época em que se estava montando a Constituição de 88. E é um discurso muito forte, muito emocionante, pelos direitos dos povos indígenas. E o Ailton Krenak escreveu um outro livro, sobre o qual eu já falei aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo para vocês nos cards e no box de descrição. Chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E nesse pequeno texto, que é O Amanhã Não Está à Venda, ele retoma temas que ele já falou lá no Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Só que nesse novo texto, ele relaciona as ideias que ele deu lá no outro livro com a situação de pandemia que a gente está vivendo atualmente. E de isolamento social por conta do coronavírus. O texto é curto, é direto, a linguagem é muito clara, simples de se entender, então o texto é fluido. E ele tem um formato que é quase como se fosse um manifesto. Você percebe que o Krenak está fazendo ali um alerta, um apelo. E ele defende nesse texto o fim do antropocentrismo. Então que a gente deixe de colocar o ser humano no centro de todas as decisões. Assim, no sentido de que o ser humano não é separado da natureza. É isso que ele quer dizer. Ele aponta a necropolítica que está sendo feita por muitas autoridades. E esse termo necropolítica significa, de um modo bem geral, governar para a morte, levando em conta a morte das pessoas. Ele repensa a ideia de humanidade, que é uma característica muito valorizada entre nós, entre os povos ocidentais, de tradição europeia. Mas que, na visão do Krenak, é um conceito completamente excludente e falho. E ele também advoga pela transformação do nosso modo de vida, que é um modo de vida totalmente artificial, dependente e predatório. Eu separei uma citação do livro aqui para vocês. Abre aspas. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Fecha aspas. Esse livro é muito bom. Leiam. É super curtinho. Vocês conseguem ler assim de uma vez só. E dá muito o que pensar. E outro, mais ou menos nessa linha, é o Na Batalha contra o Coronavírus, Faltam Líderes à Humanidade, do Yuval Noah Harari, pela Breve Companhia. Também é um e-book bem curtinho sobre o isolamento social, o coronavírus, e como a pandemia está sendo combatida no mundo. Só que o Yuval Harari, que é o autor do Sapiens, aquele best-seller absoluto que eu ainda não li, mas já está aqui em casa me esperando, ele vai fazer essa crítica às autoridades, a muitas autoridades, pela maneira como elas estão conduzindo o combate. O autor é israelense, PhD em História e professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. E nesse ensaio, ele defende que a humanidade, então olha aí o conceito de humanidade num autor israelense que tem essas raízes ligadas aos conceitos europeus. Então, a partir da ideia de humanidade, que está presente inclusive no título, e aí você percebe a centralidade desse conceito para o nosso pensamento ocidental, o autor defende que a cooperação e a informação confiável são os dois elementos principais, mais essenciais no combate ao coronavírus. A cooperação mundial é necessária para que o vírus, e na verdade para que qualquer vírus, não se espalhe mundialmente, ou melhor, se espalhe numa velocidade menor, porque o vírus já está espalhado por aí. E a informação confiável é necessária para que nós cheguemos à solução o mais rapidamente possível, a uma solução viável, como uma vacina, por exemplo, ou curas e prevenções no geral, já que o vírus não obedece a barreiras nacionais, a fronteiras nacionais. Então, é necessário que o mundo inteiro trabalhe em conjunto, fornecendo informações uns para os outros e cooperando uns com os outros nesse processo de isolamento social, para que o vírus seja contido o mais rápido possível. E aí o Harari, eu acho que vai bem na ferida, porque ele defende que para derrotar uma pandemia, é necessário que a humanidade confie nos especialistas, nos poderes públicos e na solidariedade entre países, que são três coisas que estão em baixa na confiança popular. Olha só a frase do próprio Harari. Nos últimos anos, políticos irresponsáveis solaparam deliberadamente a confiança na ciência, nas instituições e na cooperação internacional. E é isso que aconteceu. Por motivos políticos, as pessoas vêm questionando as conclusões científicas, o método científico, as instituições públicas e a confiança que se pode ter em outros países numa situação dessa. Daí a crise gigante que nós vivemos atualmente. Ele fala muito como a xenofobia tem se espalhado, o isolacionismo e a desconfiança de uma pessoa em relação à outra, mas principalmente de um país em relação ao outro. E a conclusão geral a que ele chega é que, abre aspas, neste momento de crise, a batalha decisiva trava-se dentro da própria humanidade. Fecha aspas. E ao longo do texto ele vai dando exemplos. Eu acho que é mais ou menos isso que ele faz nos outros livros dele. Traz exemplos históricos para corroborar a tese. Então ele fala de algumas epidemias que foram catastróficas na história da humanidade, como a peste negra, por exemplo, principalmente para a Europa, para a Ásia também, que é a peste bubônica. Ele fala também de outras que conseguiram ser controladas, como foi o caso da varíola, e foram controladas graças a esses fatores que ele citou, da informação confiável e da cooperação entre países. Então também é um livro curto e que vale muito a pena ler nesse momento. Agora vamos aos livros físicos. que são quatro. O primeiro chama-se Menina de Tranças, da Lilian Rocha, pela editora Taverna. A Lilian Rocha é uma autora gaúcha. Aliás, a editora Taverna publica muitos autores gaúchos. E ela é poeta, musicista e farmacêutica. E nesse livro ela vai trazer um pouco da experiência dela como mulher negra. Daí o título do livro, Menina de Tranças, que é sobre esse momento de afetividade, de construção de identidade, que acontece entre as mulheres negras no geral. Isso dá para ver na dedicatória que ela faz. A minha avó, Enedina Farias da Silva, por ter trançado os cabelos de minha mãe. A minha mãe, Lely Marques da Rocha, por permear a minha infância com afagos, através do trançar dos meus cabelos. A todas as mulheres negras que, com as suas mãos empáticas, trançam a autoestima das meninas negras com carinho ancestral. E eu gostei mais de algumas poesias, outras menos. Acho que isso acontece sempre num livro de poesias. Durante esse período eu li também o livro Os Planetas, da Dava Soubel, pela Companhia das Letras. A tradução desse livro é do Carlos Afonso Malferrari. É um livro que geralmente está muito barato na Amazon, se você quiser adquirir, geralmente ele fica por volta de 15 reais, mais ou menos. E isso aqui é só uma luva, olha só, a capa do livro é essa, na verdade. A Dava Soubel é jornalista, ela é norte-americana, e especialista em divulgação científica. Esse livro não é só sobre os planetas, ele é mais sobre o sistema solar. Porque cada capítulo vai falar sobre um planeta, e vai ter também um capítulo sobre o Sol, um sobre a Lua, um sobre Plutão, que atualmente não é mais considerado planeta. Aliás, eu acho que quando o livro foi escrito também já não era. É um livro bem bacana, mas teve alguma coisinha nele que não deixou eu ficar apaixonada. Eu não sei precisar exatamente o que é. Eu dei 4 de 5 estrelas pro livro, então eu gostei bastante. Mas eu acho que talvez eu possa usar a palavra inconsistente, porque cada capítulo conta uma história completamente diferente, e até aí tudo bem, e de uma forma completamente nova. E talvez aí que esteja pra mim o problema, porque aí cada capítulo ficou assim, alguns eu gostei muito, alguns eu não gostei muito. Por exemplo, eu gostei muito do capítulo sobre Urano e Netuno, porque é a narrativa de como eles foram descobertos. E é uma carta escrita por uma mulher, ela ficcionalizou uma das astrônomas que realmente existiu, como se estivesse escrevendo a carta pra uma outra astrônoma, e nisso ela narra como é que Urano e Netuno foram descobertos. Eu gosto muito desse aspecto de construção científica. Em compensação, o capítulo sobre Marte eu achei muito esquisito, porque quem narra o capítulo é uma rocha que caiu na Terra e veio de Marte. E aí a rocha fala, ah, lá no meu tempo, lá no meu planeta, eu achei meio esquisitinho. E tem algumas escolhas um pouco estranhas, por exemplo, tem um capítulo sobre uma sonda espacial que foi lançada em 2004. Eu achei um pouco fora do padrão, porque não tá falando de um corpo celeste, tá falando de uma missão, uma sonda mesmo. E outra coisa, no final, quando termina o livro, tem uma sessão chamada Detalhes, essa aqui, em que a autora acrescenta informações sobre os capítulos ou sobre as escolhas que ela fez para escrever esses capítulos. E o que eu achei muito estranho é por que essas informações não foram inseridas nos próprios capítulos, sabe? Por que ficou separado? Não são notas de fim que ela colocou aqui, são informações legais que deveriam estar nos capítulos. Mesmo que fosse numa forma de um postscriptum, sabe? Um PS. PS. E aí colocava lá as informações. Porque é como se você acabasse o livro e tivesse que começar de novo para lembrar de cada capítulo. Achei uma escolha muito estranha. E uma outra coisa é que esse livro foi escrito nos anos 2000. Então eu acho que ele foi publicado em 2005, se eu não me engano. O que significa que algumas informações aqui já estão desatualizadas. Mas eu gostei, foi uma leitura legal e boa para o momento. Falando em leitura boa para o momento, eu indiquei lá naquele vídeo das leituras para a quarentena, este aqui que eu li durante a quarentena, sobre homens em montanhas, do John Krakauer, pela Companhia de Bolso. A tradução é do Carlos Susekind, do Pedro da Costa Novaes e da Rosita Belinck. E é um livro sobre homens em montanhas. O John Krakauer é um escalador, um alpinista. Eu acho que ele também é jornalista. Não, aqui não fala que ele é jornalista. Fala que ele escreve para revistas e jornais. Porque ele escreve sobre esses temas mais específicos de alpinismo. E esse livro é uma coletânea de vários textos, acho que são 12 textos. Cada um sobre uma montanha diferente, ou sobre uma expedição diferente, ou sobre uma modalidade de escalada diferente. Então ele fala de escalar canyons, ele fala de escalar pilares de gelo, como se fossem cachoeiras congeladas. Ele fala, obviamente, de escalar montanhas. Ele vai falar sobre o K2, que é considerada a montanha mais perigosa de ser escalada no mundo. E o que eu mais gostei no livro foi quando ele narra os perrengues e as mortes que acontecem nesse tipo de expedição. Foi um livro que me deixou uma sensação de aventura. Ele fala sobre ter que ficar na barraca por muitos dias, porque a tempestade lá fora não dá para enfrentar, de tão forte que ela está. Isso é muito comum de acontecer em lugares frios e ventosos. Ele fala sobre situações de resgate muito tensas. E essas coisas aventurescas me tiraram de um estado de tédio. Foi isso que eu quis dizer com eu gostei dessa parte. Quando ele falava sobre as mortes, são mortes muito trágicas e muito desnecessárias, sabe? Mas tem a ver com as escolhas que essas pessoas fazem, de dedicar sua vida a isso. Então eu achei muito interessante. Na introdução, ele fala que ele vai tentar explicar, explicar não, ele vai tentar mostrar de onde vem essa obsessão de algumas pessoas pelas montanhas e por escalá-las. Então assim, ele nunca fala exatamente a obsessão das pessoas para escalar montanhas é por causa disso, diz disso. Mas em todos os textos, ele perpassa essa questão. Ele mostra como realmente existe essa obsessão e como ela move essas pessoas a viver e às vezes a morrer também. Esse livro eu gostei muito. Não sei se todo mundo vai gostar tanto quanto eu, mas eu achei uma aventura que eu estava precisando. E finalmente, o último livro lido no mês de abril por mim foi o Gratidão, do Oliver Sacks, pela Companhia das Letras. Esse é um livro pequenininho, ele parece um formato de bolso, só que ele é capa dura. A tradução é da Laura Teixeira Mota. E esse livro reúne quatro textos do Oliver Sacks, que foi um neurologista britânico. Os livros dele são sensacionais. O que eu mais gosto, por enquanto, é o Um Antropólogo em Marte, em que ele conta casos de vários pacientes dele, que são casos muito graves e que as pessoas conseguem viver bem, mesmo com as suas doenças. Ou melhor, às vezes elas conseguem viver melhor por causa dessas doenças que elas têm, já que elas arranjam modos criativos e diferentes de viver. Então, o Oliver Sacks era um médico que tinha um olhar super humano para as coisas. Ele é muito sensível, sabe? E ele morreu em 2015 de câncer. E esses são os quatro, praticamente, os quatro últimos textos que ele escreveu e publicou em jornais. Então, são textos que vão refletir sobre a vida dele, sobre a morte dele também, né? Sobre a morte no geral. Foi um livro... Esse aqui também eu li de uma vez só, ele é muito rapidinho. Olha só, o espaçamento é bem generoso, as margens. E foi um livro bom. Eu não achei excelente, que nem um antropólogo em Marte, mas eu gostei. Então, foi isso que eu li no mês de abril. Foi bastante coisa, muita coisa curtinha, como vocês viram. Me conta aí nos comentários o que vocês leram de bom em abril. Estou pegando dicas. E vou ser sincera, eu estou sentindo falta de leituras que me movam muito, sabe? Como eu falei, que me deixem apaixonada, que me deixem encantada. Esse ano, poucas estão mexendo desse jeito comigo. Vamos ver se agora no mês de maio eu encontro alguma dessas. Certo? Obrigada pela companhia. Não se esqueça de deixar um joinha pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho